Música Minha filha, hoje eu vou fazer a sexta aula Vocês tem que ficar com o mesmo corpo e o meu Eu já fiz vários exercícios Já estou um pouco suada Eu já fiz vários exercícios aqui nessa academia Do careca 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 Tareca Tareque Vocês que a gente tá chamando aí, eu não tô chamando de tareca Não conheço nem o nome do cara, homem Vocês querem botar aquele irmão pra cima de mim Pra querer, pode querer me proje de cá Ainda bem que ele é amigo, né Agora vamos lá pra uma aula Hoje nós vamos malhar grúte Glúteo, glúteo, grúteo Eu não sei nem o que é isso E essa é uma da máquina Que faz ficar a bundinha bem Bem, bem, bem Bem localizadinha Tirar as carestrias Dos bumbuns Eu acho que eu faço assim Olha, vocês ficam aqui 44 minutos Não tem pra ir melhor Porque aqui nem vai, nem vem, minha filha Eu vou virando aqui do lado da bunda Pra levantar isso aqui, olha Eu boto as minhas duas pernas aqui Pra descansar, sabe? Aí eu tô malhando minha bunda Então estamos aqui mais uma vez aqui Pra mostrar um pouquinho da falha de Zuzu, né? E aqui é uma máquina pra glúteo, né? Foi a primeira máquina que ela usou hoje A máquina pra glúteo Esse aqui é o aluno aqui do centro de treinamento Então o Vando Hoje ele vai demonstrar aqui como se usa essa máquina Baixou ou subiu? Vai Isso Essa mão pode estar apoiada Vai de acordo com o que o aluno se sinta melhor Olha, faz 15 repetições, Vando Isso Olha aí, ó Vando tem a glúteo, certo? Quantas? Então, pessoal Pra quem tem preconceito aí com homens treinando glúteo Daqui, ó Aqui nós treinamos glúteo também, hein? Quando ela chega pra um baile Dividindo de rádio Ela é tipo onde quer Maravilhosa Onde passa, incomoda Onde passa, incomoda Só se é diferenciado aí, ó Quando ela chega pra um baile Dividindo de rádio A nequete Escapa na capa da sex De tomão que ela sobe, ela desce 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 This is turkey speed Aqui é pra lateral Só faz a gente pra dar Aqui não há mulher que consegue fazer isso Isso aqui é quando tiver ganhando neném Abastendo, pronto Essa é uma máquina que se chama Abdutura Ela vai abrir, certo? É uma máquina pra esse musculzinho aqui, ó O Zuzu começou acertando, né Que pelo menos ela sentou na máquina Depois desandou Mas pelo menos sentou, né Já é um começo Então o Vando vai sentar agora na máquina também, ó Vamos lá Aí o que nós vamos fazer Abrir e fechar Isso Sem deixar encostar lá Isso aí, ó Então, pessoal Hoje foi isso, né O último E a máquina dos famosos culottes das mulheres Então é isso, Zuzu Espero que eu tenha tirado a sua dúvida E não erre mais, hein Se você achar que ele tá certo Vocês vão por ele E se você achar que eu tô certa Então vamos seguindo adiante Tchau Dicas Fitness com Zuzu Tchau 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 Tchau